A banana vai ser cozida, então eu vou começar a partir dessa abóbora, olha que delícia, olha que maravilha de abóbora para o nosso cozido de hoje, olha, aqui eu já tenho, recolho, e essas verduras é tudo daqui, olha, daqui do sítio é só abóbora, chuchu, abóbora chuchu e o quiaba é daqui do sítio, o restante foi comprado. Ah, e a banana da terra também é daqui do sítio, então vamos ao que interessa aqui agora, limpar abóbora, olha que coisa, que maravilha dessa abóbora, gente, uma delícia que todo mundo gosta. Aliás, não é que todo mundo gosta do pirão, machucada com o pirão. Tem pessoas que não descasca a abóbora, não tem, a gente coloca com a casca, só lavar direitinho, com a bucha, e vamos. Aqui está a verdura, aqui o tempero. A gente está aí na panela para rechear, a carne que já está cozida, que eu não coloco a verdura dentro da carne, cozinho a carne, tiro o caldo, aqui o caldo da carne, que eu vou colocar sobre essa verdura aqui, olha pessoal. Vou começar aqui colocando repolho, as coisas mais duras a gente coloca por baixo. Machixe, não sei como é aí na região que a gente coloca como machixe, chuchu, a banana também, coloco em baixo. Ah, a batata doce também, a batata doce também é daqui do sítio. Colocando aqui, chuchu, e as coisas mais duras a gente coloca por baixo, sabe? A batata doce também, outro refúgio, todo mundo gosta, batata do reino, abóbora, a cenoura também. Cenoura é dura, fica em baixo também. Por cima a gente só coloca as coisas que todo mundo aqui gosta do gelado. Completar, pessoal, cozido, vou aqui na horta pegar a couve, só está faltando a couve agora. Vai. Pronto, olha pessoal, vim aqui na horta, só tirar umas couves, foi o que ficou faltando no cozido. Nossa couve, que maravilha, coisa linda, olha. Olha só, que beleza, a gente chegar aqui na horta, tirar tudo fresquinho, sem produto nenhum. Já. Pronto, pessoal, aqui está a nossa couve, foi o que estava faltando. Olha o tamanho dessas folhas da couve, ó. Então, vou só limpar agora e colocar ali. E mais tarde vocês vão ver o resultado. E dá uma olhada lá no canal do Léo SS. Ok? Ok. 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 Aqui agora eu vou dessober a farinha aqui e se eu colocar ali vai embolar, porque o caldo está quente. Vou colocar a farinha aqui, né? Se eu for colocar aqui, ela vai embolar, olha lá. Vamos esperar o pirão cozinhar. O molho lambão ali, olha a mochila ali. A carne aqui já está pronta. Tá tudo? Não. Olha o que eu vou tirar o que eu vou tirar. É o que eu vou tirar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.